Olá galera do canal Super Gamer, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou de volta e pra falar pra vocês como é que são os tipos de mãe, né galera? E vamos usar um personagem de novo, só que é o Wesley dessa vez, que ninguém conhece, né galera? É um personagem aí que ficou se metendo com o Henrique aí, no episódio 8, das aventuras de risco, blá blá blá. Hoje vamos usar ele pra falar como é que é a mãe dele. Meu Deus do céu, ninguém gosta de mãe dele não, gente. E galera, ele vai usar essa mesma blusa que eu tô, tá galera? É só um constante mesmo, que é outro personagem que tá lá, né? Eu esqueci totalmente, então bora lá. Ô mãe, ô mãe, tem um tipo de comida pra nós comer aí? Mas menino, acabou de comer? Quer comer de novo? Quer comer de novo? Quer comer uma chinelada? Menino, se você me pedir um real, eu vou meter a mão na tua cara, porque você vai gostar o sabor como que é. Você vai gostar. Oxi, mãe, eu sei, eu quero comprar muita coisa. Ah, não, não dá, não dá. Mas menino, você é teimoso, hein? Me pede, me pede de novo isso pra ver o que acontece, Wesley. Dijama tá fazendo uma amizade que se chama Harry. Como que é Harry? É Henrique, mano. É Henrique, ele é meu melhor amigo. Mas eu não quero saber. Você tá abusando. Eu não vou te dar e ponto final. Você já comeu? Já comeu? Oxi, mãe, não. Oxi, mãe, não, não, não. Peraí, mas você quer apanhar. Mas rapaz, você quer apanhar. Vai, vai, vai. Não, mãe, não, tá bom. Não tô comendo comendo. Não quero mesmo, não. Você tem toda a razão. Não, não, não.